Bom, e agora a gente volta a falar do caso do jovem que matou o companheiro da avó. Ele não era o avô de sangue, né? Era o companheiro da avó, mas era com esse homem que a avó mantinha uma convivência. Só que essa convivência era turbulenta, mas eles estavam juntos há cinco anos. O estopim foi uma discussão por causa de uma coxinha, lembra? Dizem também que o rapaz chegou em casa, o avô, né? Pediu pra lavar a mão com álcool gel, não quis, enfim. Tem a coxinha, tem álcool gel, são várias coisinhas aí no meio. Mas uma nova mensagem de áudio surgiu e coloca à prova o fato de que o rapaz tentou se defender do companheiro da avó, do avô dele. Que fato é esse? Acompanhe na reportagem. Amigo, eu tô desesperado, amigo. O Lucas quer matar o avô dele. O Lucas não quer tirar isso da cabeça dele. Eu tô desesperado. Eu não sei o que que eu faço. O desespero do companheiro de Lucas levantou a suspeita e pode mudar o rumo do caso. O crime até então tratado como legítima defesa pode ter sido premeditado? O áudio, ele é no seguinte sentido, no sentido de que Lucas tá, nutria realmente uma desavença com o Edson. Isso era óbvio, isso não é prova nova, isso não é nada de novo no processo. Foi o que o Lucas disse no interrogatório dele. Segundo a acusação, o depoimento da menor que testemunhou o crime também seria fator determinante para atestar que o crime teria sido premeditado. Legítima defesa, crime premeditado. Fato é que um motivo banal teria sido o estopim para Lucas Rodrigues Oliveira. Uma coxinha teria levado ele e o avô postiço a uma intensa discussão. Foi quando o Lucas pegou a faca e acertou o Edson. Meu pai falou assim, passa o Quindiel. E o Lucas provavelmente não quis passar. Daí ele veio para tentar pegar a coxinha e meu pai falou que era das crianças e ele deve ter ficado bravo. Meu pai nunca ergueu a mão para ele, nunca, nunca, nunca. E eu acho que não teve luta. Não teve, por causa que meu pai era grande também, né? Na verdade, o Lucas era vítima de uma homofobia por parte do Edson. E no dia dos fatos houve um confronto, né? O Edson agarrou o Lucas e o Lucas, com a única mão que estava solta, conseguiu pegar a faca antes que o Edson. E aconteceu o que aconteceu. Isso é legítima defesa. Será então que uma simples coxinha teria levado o Lucas ao ato extremo de matar o marido da avó? Quando ele percebeu que a vítima fez menção de pegar essa faca, ele apanha e desfere. E ele falou que só lembra de uma facada, mas o laudo de necropsia que já foi disponibilizado para essa unidade, informa que tiveram várias facadas, né? Todas na região aqui do lado esquerdo. A justiça acatou o pedido de prisão feito pela delegada responsável pelo caso. Lucas agora é considerado foragido, mas o advogado de defesa afirma que ele deve se apresentar em breve. Ele vai se apresentar no momento que nós tivermos acesso aos autos. Antes, não. Por quê? Porque ele tem o direito de saber qual a acusação, de saber o que está sendo dito contra ele. Porque isso enseja uma prisão. Isso é algo muito sério. A família de Edson espera que Lucas seja preso e pague pelo crime que cometeu. Quando você chegou aqui, qual foi a cena que você encontrou? Meu pai esticado aqui no chão. Meu pai esticado, com uma poça de sangue. Tipo, foi horrível. O fato é que esse áudio, que seria do namorado do Lucas, traz um fato novo aí à investigação. Ou seja, o rapaz, o companheiro do Lucas, já estava preocupado com o que ele pudesse vir a fazer. Isso fica bem claro nesse áudio aí, que inclusive a gente mostrou para você na reportagem. Neste momento, o rapaz que tem 18 anos está foragido, né? E a gente continua acompanhando para ver o desdobramento. Se vai se entregar ou se a polícia vai ter que realmente fazer buscas.